Como eu costumo dizer por aí, eu perguntava a mim mesmo porquê que dava a aula bem dada e havia alunos que não aprendiam. O Zé Pacheco, eu gosto mais que me chamem Zé, não sei porquê, mas adoro que me chamem Zé porque lá na escolinha onde eu estive, em Portugal, toda a gente tinha um diminutivo. A Anitta, a Rosinha, a Zéza, bom, então porquê? Porque esse diminutivo significava uma relação de vínculo amoroso, nós tratamos o outro por diminutivo porque o tratamos carinhosamente, então eu gosto, se me chamem Zé. Então eu sou educador, aposentado, aposentado da escola, como eu estou aposentado da vida, não é? Eu trabalho, trabalho não, eu aprendo, cocrio, ajudo, ando para o Brasil, que vai tão louco, acreditando que aquilo que faço pode ser útil. Portanto, tenho 63 anos, é que isso importa, sou o avô e gosto de ser escritora, agora dizem que eu sou escritora, a gente escreve umas coisinhas. Eu estava há sete anos, sete anos, a dar aula, e como eu costumo dizer por aí, eu perguntava a mim mesmo porquê que dava a aula bem dada e havia alunos que não ofendiam. Então percebi que se eu dava a aula e eles não aprendiam, não aprendiam porque eu dava a aula e, portanto, teria de mudar, só que eu não conseguia. Eu continuava a condenar à ignorância muitos jovens, porque eu não conseguia ensinar todos. Quando cheguei a ponto, já eu com vontade de deixar de ser professor, não apetecia nada, estava há sete anos naquilo. E quando lá cheguei, aconteceu algo muito triste no primeiro dia, e eu decidi pedir demissão de professor. Porém, no sábado de manhã, quando eu fui entregar o meu pedido de demissão, quando eu entrei no espaço onde estavam os professores e a diretora da escola, eu olhei para o meu lado direito, com o meu olho extravo, como eu costumo brincar, e vejo duas professoras a ler um livro. Sentei-me junto delas, já não entreguei o pedido de demissão, e perguntei o que é que estavam a fazer. Elas disseram que estavam a ler um livro porque tinham uma pergunta que faziam há muitos anos. Uma delas disse, olha, eu trabalho há 32 anos, e faço sempre a mesma pergunta todos os anos. Porquê é que eu dou aula tão bem dada, e há sempre alunos que não aprendem? Foi aí que começou o aponto. Pediram-nos para ficar com os alunos da turma do lixo. A turma do lixo eram 180 e tal alunos, à volta dos 15 anos, que não sabiam ler nem escrever. E nós pegámos neles, nossos três. Só que tivemos o cuidado de não ficar cada um na sua sala. Partimos as paredes, porque já tínhamos partido os muros que nos dividiam. E depois começamos a trabalhar com eles, dando aula, 24 horas por semana, e fazendo uma hora diferente por semana. Porque o que nós sabíamos era dar aula, não é? E ao fim de algum tempo, percebemos que aquela hora rendia muito mais do que as 24. Aí tudo mudou. Para cada dificuldade de ensinagem, nós encontramos uma solução na teoria, e juntámos a ciência à nossa prática, construímos uma praxis coerente. E tudo mudou. E esses jovens foram os melhores nas provas nacionais. Foi sempre. Então, a ponto começou assim. É uma escola pública. Há 40 anos, nem banheiro tinha. Estava em pequenino, tinha muita ignorância, muita violência. Os alunos batiam nos professores. Há 40 anos atrás. Agora não. É uma escola que está lá. Eu saí de lá há 8 anos. Quando eu me dei conta, a maioria dos professores tinham sido meus alunos. Tratavam por Sr. José, Sr. Professor. Eu fui-me embora. Eu sentia-me velho. Então, eu estou idoso, não estou velho. Então, vim para o Brasil. Aprender. Agora, aqui, não quero pontos. Aqui. Eu quero âncoras, não é? Porque eu estou no âncor. Eu quero o Pindorama, onde nós estamos a gravar. Quero escolas que não façam como há pontos. Mas que saibam ter a coragem e a prudência para construir algo diferente daquilo que há por aí. Para que as crianças e os jovens sejam mais sábios e mais felizes. Na questão é essa. E aí, isto é possível.